Olá amigos de todo o Brasil, em especial de São Paulo. No último domingo de fevereiro, dia 25, às 3 da tarde, estarei na Paulista, realizando um ato pacífico em defesa do nosso Estado Democrático de Direito. E eu venho pedir também a contribuição de cada um financeiramente para que seja pago toda a estrutura do evento e que tudo seja feito com segurança. Deixarei o link da vaquinha abaixo para que todos possam ajudar. Conto com a presença e a ajuda de todos. Deus, pátria, família e liberdade. Até lá, se Deus quiser. Clique aqui embaixo para fazer sua contribuição. Muito obrigado. Pessoal, todos vocês estão sabendo aí que o Bolsonaro sofreu uma busca e apreensão por conta de processos jurídicos e estão tentando pressioná-lo financeiramente para poder, obviamente, inibi-lo de continuar com a oposição. Está aí o site, site oficial do ato que vai acontecer dia 25. Pois todo evento grande tem um custo, né? Precisamos pagar toda a estrutura e segurança para garantir que ele não sofra nenhuma retaliação por parte do Poder Judiciário, beleza? Eu também estou sofrendo diversas pressões e a gente sabe o quanto isso é ruim, mas graças a Deus tem pessoas aí, coração verde e amarelo, que estão dispostas aí a ajudar o homem realmente que mudou o Brasil aí. Tamo junto. Conto com a sua presença e ajuda. Clique no botão Saiba Mais que já direcionará para o site oficial do ato. Olhem. Olhem. Obrigado.